Entre elas está o humorista Diego, o bonitinho. Conversa com a Fernanda Grael ao vivo, ela tá na ilha e traz outros detalhes pra gente. Fernanda, boa tarde pra você. Era uma operação do BOP? Exatamente, Mariana. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Uma operação do BOP e do batalhão da Polícia Militar aqui da área da Ilha do Governador. Eles foram checar a denúncia de que o chefe do tráfico no Morro do Dendê, Marcos Vinícius dos Santos, o Chapola, estava dando uma festa de aniversário. Os policiais entraram com um blindado do BOP pouco depois da meia-noite. Houve troca de tiros e quatro pessoas foram baleadas. Elas chegaram a ser trazidas aqui para o Hospital Municipal Evandro Freire, onde eu estou, na ilha, mas não resistiram. Três vítimas não foram identificadas até agora, mas uma é o Diego Buiu, o humorista conhecido como Bonitinho, um fenômeno nas redes sociais, tem mais de 400 mil seguidores em uma rede sociais e era um sucesso. Uma outra vítima seria o empresário dele, que não teve o nome divulgado. A divisão de homicídios já está investigando esse caso. E o governador Wilson Witzel publicou numa rede social hoje de manhã cedo o seguinte post. Bandidos dispararam seus fuzis contra a polícia no Morro do Dendê, uma comunidade ainda tomada por narcoterroristas. Até agora, não temos todos os detalhes da operação. Determinei a apuração rigorosa pela delegacia de homicídios sobre as quatro mortes. Nós podemos voltar, Mariana, a qualquer momento com outras informações sobre essa operação no Morro do Dendê, que resultou na morte de quatro pessoas, entre elas, do humorista Bonitinho. Mariana. Obrigada, Fernanda. Portanto, Fernanda continua lá na ilha do governador. Qualquer novidade, ela chama e a gente volta a conversar com ela ao vivo.